Lhe irakne, ato se laureado Nobel da Paz, José Ramos Horta, e em residência metial dele, sábado, semana, né? Tu ira horta, solução boi, ato resolve o impasse político, né? Presidente da República, mas que tem que consulta o Partido Syra e o Parlamento Nacional. Vai ver a Ramos Horta, optimista, cata, grada, né? Seve estado francês, Guterres Luolo, se estuda, relá-lo de fote e decisão. Está agora, sim, a Bela Tete, está a situação, e aqui está a Bela Tete, crise, plano, orçamento, Laliu, e lo que possibilidade, o Ewen, possibilidade de balão dele reta a solução política, mas nem o presidente da República e líder político-partidário, Xerani Lima, O Insama, que é o Bela Bãoen, claro, o governo Bela apresenta o orçamento da Lidatã, Fulano, Ruan e Lara, 60 dias, Alegre Rua, 60 dias, 5 anos, o Bika dadao, o Bela Martinsa, Mas nem o que comentar agora, retomar o orçamento da República, O alcance da República, o развorador da República,getgento da República, O tronco espto e o parlamentu, eikkigas Santo, Se o presidente Bolo, você assume o cargo do primeiro-ministro? O presidente Bolo, você assume o cargo do primeiro-ministro? O presidente Bolo, você assume o cargo do primeiro-ministro?